Está no ar mais um boletim, Jean Notícias, roda o VT. Grave acidente aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 21 de janeiro, lá na cidade de Maravilha, na BR-316, envolvendo quatro veículos, dois carros pipa, uma van e um carro de passeio, deixando nove vítimas feridas e uma mulher morta no local. Os bombeiros foram acionados para retirar as vítimas presas às ferragens. Vamos acompanhar. E aqui fica mais um boletim, Jean Notícias, amanhã tem mais. Siga nós nas redes sociais, nosso canal do YouTube, Jean Notícias Oficial, e também no Instagram, arroba Jean Notícias Oficial. Tenha todos uma boa tarde. Siga nós nas redes sociais, nosso canal do YouTube, Jean Notícias, e também no Instagram.